Bom, a minha trajetória no cinema é muito longa, muito longa. Eu comecei com 18, 19 anos de idade no Bet Balanço, então como assistente de fotografia. O diretor tem que ser uma pessoa completa. Eu nasci no set. Eu acho que o diretor, de certa forma, ele precisa entender um pouquinho de cada área e bastante de algumas. Eu acho que é importante você se meter e entender um pouco de tudo. Eu acho que isso foi me formando. A gente está com o mercado de série muito aquecida, então é possível viver de série. E a série, ela realmente, você pode levar muitos elementos do cinema para trabalhar com ela. Eu acho que ela seta um outro nível de qualidade, de padrão, de linguagem, de atuação, de tudo. Mas eu acho que agora, com as séries, a gente encontra uma espécie de meio termo, linguagem. Eu sinto outro prazer agora em fazer série. Eu nunca quis fazer TV, nunca quis. Já fui chamado várias vezes, não me interessava. E, de repente, eu comecei a fazer série e entendi que a linguagem de cinema cabia na série. Então, assim, eu sempre digo isso. Desenhe muito bem o seu personagem principal. Construa ele muito bem. A alma dele, o que você está pensando dele. Até mais do que a história que você quer contar. Um momento, um trabalho, que você não precisa ficar que nem louco, revisando lá, não. Eu sou o louco que leva a roteirista para o set. Ninguém faz isso, eu faço. Eu faço porque o filme ganha em veracidade, em autenticidade, em verdade. Chega no lugar onde você vai filmar, você tem que adaptar esse roteiro para aquela realidade. Isso que vai dar, de certa forma, a qualidade do seu diálogo, a qualidade da sua cena. Então, assim, eu acho que tem que pensar o que a gente quer contar no cinema. Porque, senão, o cinema vira uma mera busca de público. Ou só comédias, ou coisas que deram certo aqui, que tentam replicar. Ou alguma coisa que veio da televisão e pode fazer sucesso no cinema. Esse não é o cinema que eu gosto. É o cinema que eu gosto. O cinema que eu gosto. O cinema que eu gosto.